Por que? Que surpresa. Eu não esperava que você fosse fazer isso. Oh, alguém correu o papel. Espera. Foi você? Sim. Você nunca desiste, não é? Eu não sei como você faz isso. Bem, não pareça agora. Só uma outra. Mas vai ser suicídio. Faz parte do Dark Souls essa palavra, meu querido. Cadê o maluco que eu salvei? Ah, é mais para baixo. Eu acho. Acho que é aqui. Ah, ele aqui. Medalha da Lua Solar. Não é suficiente para você. Bem... Vamos não ficar grátis agora. Vamos aqui. Vou ter que conseguir ver. Ai, caralho! Vou ficar nessa fumaça aí, velho. Ficar na fumaça faz mal à saúde, gente. Não fume, é fumaça. E lá vamos nós. Pelo menos agora tem a Thalia. Ih, olha lá um jacaré vacinado. É. Acho que essa vacina não deu muito certo. Acho que essa vacina não deu muito certo. Foda. Não preciso acertar ele, velho. Ai, o cara pisa e eu to mudando, velho. O cara só pisa no chão e eu to andando. O cara só pisa no chão e eu to andando. Para de andar! Que? Ok. Alguém veio? Essa colisão foi top, hein. É. O dano não é muito bom, não, velho. Tira 20 a mais. Isso, vai atacar do Solaire. Não, velho. Vira pro Solaire, cara. O que você quer comigo? Você tá batendo? Porque eu não to vendo seu dano aí, não, velho. Olha lá, olha lá. Olha o bicho que eu não vou pegar, velho. Porra, velho. Me larga, velho. O Solaire fazendo build pacifista não dá dano, não. Ah, desceu um tequinho ali, acabei de ver. E aí? É meio bosta, ele é meio de fogo na delígula. É meio bosta, ele é meio de fogo na delígula. É meio bosta o levanto fogo na doígula. Como é que o senhor vai perder a metade da vida? O senhor vai morrer antes de eu chegar na metade do boss aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos, agora temos o bonde, o bonde para tancar para mim, eu bato no rabo. Meu controle não tem acesso mesmo para pular, cutscene. Aperta o botão e não vai? Se esse bicho der muita alma, vamos formar essa porra. Machado do rei dragão, boa galera, boa caralho, boa. Agora sim, eu tenho o machado do rei dragão. Que tipo de dragão seria esse? A boca é a gente, tá aqui. Tô tipo a boca é a gente. Eles cortaram a cauda com muita porrada. É assim que funciona Aí, 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 nice Tá muito bom ele tentando dar rabada assim, rápido Monraceia Boa galera, boa Chave da cidade das moléstias Aí, tô indo pra Pernambuco, acho Moléstia E agora vamos para o lugar mais legal de Dark Souls Um lugar que todo mundo ama de coração Que é a FPS Town Só gente amigável aqui embaixo Ganhamos de Wo é foda, né? Se ele não existe, deu hit kill Você nem chega no lugar já tem um cara ali gigante pra te receber É muito amor e carinho envolvido Você nem chegou no lugar, olha que já te recebe E eu já caí aqui aparentemente Cidade das moléstias, nossa, realmente é muito bom Tem dois agora, que beleza, hein? Isso significa uma coisa, corre Tem três, ô, que beleza, hein? Fly you fools Como é que eu tô vivo? Eu não sei, mas eu tô vivo Tô por muito tempo, eu acho É Ai, 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 ai Larga, larga Ah, não sei o tempo É, nem sinal de bonfire, velho O cara me mastigou inteiro só, vendo Aí deixa eu descer daqui Deixa eu pular daqui Aí esse cara cai lá embaixo Porque eu agora caí no lugar certo Passa pra cá Desce aqui Só vamos, só vamos Não tem entendão o que tá acontecendo Só voltas, a gente só vai, velho Aí vem pra cá Bonfire Agora It's time to Keep going Kick ass Ai, aranha do inferno Aranha do inferno Aranha do inferno Aranha do inferno Aranha voadora da Austrália aqui, velho Desvia da aranha voadora da Austrália Passa Desce aqui Aí 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 Você desce aqui Aí 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 Você vem Desce aqui Desvia da aranha voadora da Austrália Aí Desceu Ela teleportou pra baixo Ignora ela Passa 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 Aí agora Vem pra cá Aí Aí Agora É É É É É É É É Acho que é aqui Não sei Acho que é aqui Acho que é aqui Acho que é aqui Não sei Eu só tô indo Eu só tô indo As aranhas da Austrália estão me seguindo Não, aparentemente Uff Achei o meu item Foda-se Esse não é um mosquito Nem fodendo Eu conheço mosquitos Ali 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 É Nesse túnel É Nesse túnel É Nesse túnel Tá 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 Lá Tá BOOMFIRE Puta que Mare Puta que Mare Suave Eles nem me viram 100% Stealth Sejam Os Meio Otário Domina Duque Cuidado com atacar O que é que você está fazendo? É, com tudo isso de teia de aranha só pode sair uma barata daqui Damn boy! Damn boy! Damn boy! Só um sorrisinho Sim, parece que agora eu tenho o fetiche por aranha Eu nem tenho dano para bater nela Eita porra Caralho! Ela pousou em mim e eu tomei dano É, esse pulinho dela tirou a minha vida inteira Ela estava bem Acho que vou ter que acender essa bonfire aqui Estou sentindo isso Primeiro tem que retornar o status, né? Pau! Aí agora tem que estourar outra humanidade Pau! Aí só depois você pode acender a fogueira Já vamos direto lá no lugar que ela está, né? Dessa vez ignorando as mosquitas aqui O espírito sombrio Mildred invadiu Foda-se! Ninguém liga É um player essa porra? Não está com cara de player não Acho que não é player não Não é player, nem fudendo Mas não vai dar para a gente brigar aqui no meio de um monte de gigante atacando pedra, né velho? Puta que pariu, eu achei o gigante atacando pedra Ah é, eu lembrei já que é esse bicho que você pode invocar Você pode invocar ele depois Se você matar... Paranelas super efetivas contra o Zang Se você matar ela, você pode invocar ela contra a aranha depois Qual o problema? Não consegue passar? Pelo visto não, hein? Está tendo um probleminha aí, né? Eu botei, eu botei, eu botei Eu botei, tá de boa Você vai ser útil aqui Solado! Nossa, vai minhas almas embora Cutelo Cutelo Mas não vamos atacar as pessoinhas agora, né? Que não foi muito legal Essa porra é bizarra, os caras ficam rezando lá, velho Cadê a Mildred que eu matei? Vou chamar o Quavor E aqui está a Mildred que eu acabei de matar, ó Sem conseguir, né? Porque eu vou estar bloqueando por enquanto Bruxa do caos! 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 O que é isso? Alguém tancando fica fácil né? A espada que lag... mas dá para você usar ela? 20 mil alminhas só. Tem como sempre pegar essa parada da que lag? Toca o sino, toca, toca o sino... Tá tocado. A partir daqui eu não fiz nada no jogo de Dark Souls. Eu já vi gameplays, obviamente, porque eu joguei antigo. Como eu já joguei 2 ou 3 também né? Mas eu nunca joguei além da que lag. Então daqui pra frente é só diversão, amigos. Abrimos o Sam Fortress. Tente acertos críticos. Eu sou um novo servo? Fala que eu sou, sei lá. Hum! Mas você não tem ovos. Ah! O que é? Fique e tenha audiência com a nossa senhora. Eu espero que você tenha cuidado com suas maneiras. Ainda dá uma licença aí né? Puts! Por um ponto velho. Vou gastar umas armas só para conseguir usar o outro machado. Ahn... Cadê? Acho que se quiser ser suficiente, a gente precisa de 7 mil. É, não vai ser suficiente não. Precisa de mais um pontinho em força velho. Só mais um. Esse aqui também não vai dar, é muito pouco. Vamos contar do cavaleiro orgulhoso aqui ó. Rapidinho. É, tem outra aranha aqui agora né? Olha a da aranha. Ae, agora sim! Que cara, desculpa aí mano, quase que eu te bati velho. Desculpa aí cara. Deu sem querer. Vou lá. Hum... Ela é um villager? Reforçar frasco de Estus. Requer a alma da guardião. Eu já reforcei na verdade, gastando. Aderível... Lindinho ele, não? Esse bicho aqui se eu não me engano ele é filho da... Da feiticeira lá de fogo que fala na acontecimento inicial. E ai aqui é os restos mortais da mãe dele. E ele fica protegendo ela até que você vem aqui e pide ele. Ai ele fica puro. Tssss... Aí, ele fica... Tsss... Tsss... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu filho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Volta aqui. Isso aqui. Paredes do inferno. Não está indo. Só não encostar naquela parede ali. Se eu estiver na parede, eu vou abrir ele na certa. Vai passear, eu vou abrir. Pronto. Vamos jogar um Dark Souls com o Mando. Tá, dá pra dar um Power normal. Com sorte. É difícil acertar o outro, porque ele vai de lado. Não está indo. Não está indo. Não está indo. Vamos, criatura. Não está indo. ... Acertou demais. E aí, velho. Eu quero garantir os 160, que é o 230, vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu não sei nem da pra acertar, tá dentro da terra o tentáculo. É o 30. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Untepes. Mais um Untepes. Claro que foi. Só demorou 50 horas, mas está morto. A lava está voltando. Agora eu consigo andar no chão. Mais um Untepes. 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 Mais um Untepes.